A partida desta quinta-feira é válida pela segunda rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Será às 19h30 no Ginásio do Olivar Lavarda contra a Stein Cascavel. A estreia foi fora de casa contra a SEC de Cantagalo. No último final de semana, o Nidep venceu por 3 a 0. A gente vem de uma preparação bem intensa, faz dois meses que a gente está trabalhando. Tivemos um êxito de conseguir a vitória fora de casa, um jogo muito difícil, foi 3 a 0, mas a gente conseguiu abrir o placar no último segundo mesmo, foi apertado até o final. A gente sabe do potencial do Stey, que é o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão paranaense. A gente espera fazer uma grande partida, fazer um bom jogo. Fazer o segundo jogo do campeonato em casa, após vitória fora, traz um ânimo a mais para a equipe. A gente sabe o quanto o Paranaense é difícil, o quanto a gente vai ter dificuldades nos nossos jogos, mas com certeza a vitória no primeiro jogo é muito importante. A gente espera que contra o Stey a gente consiga fazer um excelente jogo, a gente está em casa, está na nossa casa, a gente conhece a nossa quadra e com certeza a torcida vai fazer a diferença num jogo tão difícil e tão importante para a gente. A gente sabe que tem que fazer contra todas as equipes paranaenses, o campeonato paranaense é muito forte, a gente tem que fazer uma boa marcação, aproveitar as oportunidades. A gente está adquirindo um padrão de jogo, ainda não está 100% porque é o início de trabalho, mas a gente vai tentar trabalhar dentro do nosso modelo de jogo e em busca desses pontos em casa. Neste jogo, o torcedor terá acesso livre ao ginásio. O grupo está confiante, vai em busca da segunda vitória. Eu sempre falo que se não conseguir pelo tático a gente precisa ir pela raça e com certeza a gente vai fazer um grande jogo na quinta-feira.